Vai na pegada do avião Ei, 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 Eric Lande Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Este teu namoro tá ficando feio Tá quebrando cabeça Ei, ei,blade Permite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Olha que esse teu namoro tá ficando feio, volta logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra tua cama, então por que se engana? Esse capa é meu rei É de ameão Meu amigo Valdirino, um compositor sem pescoço, vamo junto Chega o horário pra se soltar Ora, ameão, vai, vai Fuge do cavaco, o alagoando estourado E deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Xande vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Xande vai analisar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tivermos decidada, pode dançar pelada E se tivermos decidada, pode dançar Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você Olha a balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você Olha a balança a bunda agora, L, I, X, C Vai! E deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Xande vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Puxa, vai, puxa ela, vai, vai, vai Olha pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Se tivermos decidada, pode dançar pelada Se tivermos decidada, pode ir Olha que eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você Olha a balança a bunda agora, eu quero ver você Olha a balança a bunda agora, eu quero ver você Vai! Bolão da sorte, viva, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Uh, uh Mesmo Chama DJ Guga na parada Cadê as meninas solteiras da Bahia? Vai! 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 Luz do Camargo, o Alagoano estorado Olha que sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Olha que sai desse pensado, esse cara não merece Isso dá problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho E novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Ele tá em amarrado, mas eu tô bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Esse cara tá amarrado e o Xande tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir, tô solteiro, pode vir Vai lá que sai desse pensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho Sai desse pensado, ele não te merece Ele é casado, isso vai dar rolo Presta atenção, abre teu olho E novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir Vai lá que sai desse pensado, ele não te merece Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Vai novinha, ele é casado, mas o Xande tá aqui Tô solteiro, pode vir, tô solteiro E ele tá bem amarrado e o Xande tá bem soltinho Tô solteiro, pode vir É a pegada do comandante Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Tô solteiro, pode vir, tô solteiro Xande, xande a minha Fuge do cavaco, o alago é estourado Olha pra bom entender, dou meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar essa relação Pra bom entender, dou meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Olha se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu Entra com o peso, pô Vai Aqui, 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 aqui Chega de avião Toma nos pés Tá pra bom entender, dou meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar essa relação Tá pra bom entender, dou meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Se é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Olha o passinho de dia, já foi, valeu Olha já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi E se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Você é esse puto Eita porra Olha a galera da Bahia, se aranha Eita porra Alagoas No meu Pernambuco, a Paraíba é terra boa No Piauí, Maranhão e R&N A galera do CG também vem dançar com a gente Pois vamos beber muito Vamos tomar cachaça na frente do paredão Sacudindo essa pancada A mulher era bima, a mulher era boba A voz do DJ vai tocando lá na boba Puxa do cavaco, o alagoano estourado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Se tava com saudade, agora deu o tempo Puxando o bigode, a pegada era ilém Essa batida vai no coração Cadê o gritinho do cariri com a minha? Mamas e papas Fala, Mauricinho Olha a galera da Bahia, se aranha No meu Pernambuco, a Maranhão e R&N Galera do CG também vem dançar com a gente Pois vamos beber muito Vamos tomar cachaça e o rio do paredão Mandando nessa bagagem A mulher era bima, a mulher era louca Bora meu DJ, que mais sexy Toma, toda, massa Toma, toda, toma, toma, toda Toma, toda, toma, toma, toda Toma, toda, toma, toma, toda Se tava com saudade, agora eu voltei O DJ e o comandante tá com swing e é de lente Essa batida vai no coração Olha o swing do menino do avião Chora, viola, chora Chora aí, chora, viola Aqui na casa dele Eita, meu cariri, bom demais Cadê as meninas que vieram com as amigas? Chegou a hora de se soltar Maravilhão Vai, vai Black CDs Black CDs E deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O Xande vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe E o Xande vai analisar Pode, 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 sem Pode, 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 sem E se tiver muito decidada Pode dançar pelada E se tiver muito decidada Pode dançar Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você Olha a balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você Olha a balança a bunda agora L-I-D-C-C Black CDs Black CDs E deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Mostra tudo o que cê sabe O Xande vai analisar Deixa a timidez de lado Puxa amigo e vem dançar Puxa, vai Puxa, vai, vai, vai Olha, pode, 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 sentar Pode, 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 sentar Se tiver muito decidada Pode dançar pelada Se tiver muito decidada Pode, olha que eu tô vidrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver Olha a balança a bunda agora Agora eu quero ver você Olha a balança a bunda agora Eu quero ver você Vai Bolão da sorte Vipo eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Cadê as meninas solteiras da Bahia? Vai Olha quem sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho Olha quem sai desse pensado Esse cara não merece Isso dá problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho E novinha Ele é casado Mas o Xande tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Ele tá amarrado Mas eu tô bem soltinho Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Novinha Ele é casado Mas o Xande tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Esse cara tá amarrado E o Xande tá bem soltinho Tô solteiro Pode vir Tô solteiro Pode vir Tem mais uma Com o Xande Do DJ Do DJ Do DJ Do DJ Do DJ Do DJ Tô solteiro Olha quem sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho Sai desse pensado Ele não te merece Black CDs Black CDs Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho É menino O Novinha Ele é casado Mas o papai tá aqui Tô solteiro Pode vir Ele tá bem amarrado E o Vague tá bem soltinho Tô solteiro Pode vir Tô solteiro O Novinha Ele é casado Mas o Xande tá aqui Tô solteiro Pode vir Tô solteiro E ele tá bem amarrado E o Xande tá bem soltinho Tô solteiro Pode vir Esse é correntinha Vai É a pegada do comandante Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Black CDs Black CDs Cadê o gritinho Do decolor MG MG Não pare não Continue na putaria Vai Vale a checa O pinizema Que eu roubo No paredão Convida as meninas Pra quicar no paredão Chegou o fim de semana Eu vou cortar no paredão Convida as meninas Pra quicar o rabetão A minha vez Olha lá As menções Do que agora eu vou Olha aqui Quica, quica, quica Com o bumbum no chão Quica, quica, quica Quica o som do paredão Quica, quica, quica Vai com a minha Para o chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Com a mão Olha aqui Quica, quica, quica Vai Black Cidiz Black Cidiz Convida as meninas Convida as meninas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as meninas Pra quicar o paredão Presta atenção novinha No que agora eu vou dizer Presta atenção novinha No que agora eu vou falar Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Quica, quica, quica Com a mão no paredão Equipe MG Oi, oi Black Cidiz Black Cidiz Que solinho desgraçado, vai Lá na mente, lá na mente Não pare não, que eu gostei da putaria, vai Frango favorito Frango favorito, cadê o franguinho, hein Frango favorito Olha o motif aí, JS Avião Yeah Black Cidez Moreno, 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 Moreno Calma, Moreno, comecei agora Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar É o bem, dinheiro é novo Olha que mente milionária no corpo de um forrozeiro Chego achando o estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico safado e amanhã nem venho E quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que... Te pego de jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Favorito, favorito, favorito de ferrar Vou não dar sorte, vim pitar comigo para batalha Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou Olha que te pego de jeito mais ou fica apaixonado Clube do Bagasso tá com nós Olha que quando a vontade Ai, é que se desce Ai, é um pitinho da meinha colorida Ai, Toninho Que é de Fred, que é de Fred E daquele jeito que tu gosta Te pego de lá e pina esse rap Gostoso, gostosa, que o Xande gosta É na pegada do avião? Vai! O melhor é a crescente, assim subir no saldo, sube Papapapapapapa Saura! Que a mistura daqui é boa Leque-se-deus Jura que é de pena o meu coração Mas a madrugada Pelo é pedimento Vai, vai Vai, vai Eu venho é só um lance e uma distração Olha que tá sentindo mal Tá da cama amarrotada Tá da roupa Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Olha, caiu na madrugada Tô louca pra me encontrar Me bebe, vem me procurar Bora, bora, gordinho Em nome de cavaleiro, até o pau Decolou, decolou Sai a cerveja Olha que eu sei que você fala por aí E não, jura que é de pena Mas a madrugada quer Olha, caiu na madrugada Tô louca pra me encontrar E bebe, vem me procurar E bebe, 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 bebe Olha que bebe Olha que bebe, vem me procurar E bebe Vai, Grazinha Homem Júnior E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Até Ferraz Vai Por favor Tá Viu, meu povo E bebe Legenda Adriana Zanotto